Olá, hoje eu estou apresentando esse nome com a versão que eu queria uma foto de fio em um rio. Assim... Aqui só. Aqui! Essa foto de fio... O que é isso que eu quero? Eu quero que eu esteja aqui. Vamos ver o que eu quero que eu esteja aqui. Bom, eu não estou precisando foto de fio em um rio. Eu estou sentando a foto aqui. Tem blocos. 3. 4. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 4. 6. 8. 8. 9. 11. 12. 12. 12. Tchau, bye bye